Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês, lembrando que você pode evoluir sempre! Nível Prata! Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro! Você terá direito a todos os benefícios do nível prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada seis meses de assinatura. Nível Platina! Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time! O ex-mecânico Marcos Mariano da Silva se tornou símbolo da injustiça depois de passar 19 anos preso por um crime que nunca cometeu. Ele foi preso pela primeira vez, em 1976, no Cabo de Santo Agostinho, acusado de ter praticado um homicídio. No entanto, seis anos depois, o verdadeiro culpado foi identificado e preso. Só então Marcos foi solto. A liberdade durou apenas três anos. Em 1985, Marcos Mariano voltou à unidade prisional porque a polícia entendeu que ele estava foragido. Durante o segundo período em que ficou preso no antigo presídio Aníbal Bruno, Marcos ficou cego dos dois olhos, após ser ferido por estilhaços de bomba de gás lacrimogêneo, durante uma rebelião. Deixou o presídio em outubro de 1998. Logo após ser preso pela primeira vez, Marcos foi abandonado pela esposa e pelos filhos. No presídio, conheceu outra mulher com quem casou e adotou um filho. Assim que foi solto, o ex-mecânico entrou com uma ação judicial contra o Estado, pedindo indenização de dois milhões por danos morais e materiais. Uma parte dessa indenização foi paga em 2009. A notícia sobre o pagamento da segunda parte da indenização foi recebida por Marcos Mariano no dia 22 de novembro de 2011. Neste dia, o homem que teve o caso considerado como o maior erro judicial do Brasil, infelizmente sofreu um infarto e morreu. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje no quadro Injustiça, com a presença do doutor advogado Afonso Bragança, ele que era advogado do Marcos Mariano da Silva, que, na minha opinião, é um símbolo da injustiça. E nós vamos te contar por que ele era um símbolo da injustiça agora. Doutor Afonso, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós vamos hoje falar bastante do Marcos Mariano da Silva, um ex-mecânico que injustamente ficou preso por 19 anos. É isso mesmo, doutor? Conta pra gente esse caso, por favor. Olá, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui com você. Na verdade, o seu Marcos Mariano da Silva, realmente, ele sofreu uma grande injustiça. Mas antes de iniciar propriamente o relato do que aconteceu com o seu Marcos Mariano, eu gostaria de relembrar aqui o maior erro cometido por autoridades judiciais, a romana, na história da humanidade. A acusação, o julgamento e a condenação capital de Jesus Cristo. Prisão ilegal, sem motivos, provas forjadas, ilícitas, juiz, juiz, arbitrário, independente. O réu tornou-se vítima. E as suas últimas palavras foram Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Digo isto porque o seu Marcos Mariano, após sair do cárcere, nós conversávamos muito, tinha muita intimidade, ele citava sempre esse fato. de Jesus Cristo, que perdoou aqueles que fizeram tanto mal a ele. E eu me lembrei disso porque isso ficou marcado para mim, ficou marcado na minha vida, para sempre. Porque o que este homem sofreu é inimaginável. Só quem estava perto tem uma noção do que aconteceu com ele de fato. Além desse fato, desse caso, teve um outro que ficou nas universidades, até determinado momento, e até hoje, é considerado também um dos maiores erros. Foi o que aconteceu, o caso verídico também, com os irmãos Joaquim e Sebastião Naves. nos idos de 1937. Isso aconteceu na cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, onde eles foram condenados por homicídio fictício, quando a autoridade policial prendeu e torturou até a mãe dos acusados. E após, somente após oito anos de cárcere, eles tiveram a prisão, restou provada, e restou provada a inocência deles. Ou seja, aquele que ficticiamente havia sido morto, ele estava vivo, ele apareceu vivo na cidade. E os dois irmãos sofreram, ficaram presos por oito anos. Esse caso foi um caso histórico, que nós estudamos na faculdade, com um exemplo de erros judiciais. De um erro judicial gravíssimo. Só que, depois disso, depois do que aconteceu com o seu Marcos, dificilmente se vai encontrar outro caso semelhante. Porque o que aconteceu com o seu Marcos realmente foi uma coisa terrível. E, assim, eu estou aqui, aberto, para contar todos os detalhes do que aconteceu. Fique à vontade, pode perguntar. Por favor, doutor, eu quero que você comece contando para a gente o que é o caso Marcos Mariano da Silva. O que acontece nesse caso? Olha, o caso do seu Marcos, ele foi preso, indevidamente, em duas oportunidades. Ele tinha 28 anos de idade quando ele foi preso a primeira vez numa cidade chamada, com marca de Cabo de Santo Agostinho, aqui no estado de Pernambuco. Ele foi preso por engano, posto que o verdadeiro culpado tinha um nome parecido com o dele. Era um homônimo, na verdade. Ela chamava-se Marcos Mariano Silva. E ele chamava-se Marcos Mariano da Silva. Pois bem, e ele estava tranquilo, estava até fazendo uma refeição, quando os policiais o abordaram e estavam comandados de prisão para o Marcos Mariano Silva. Perguntaram, se é o Marcos Mariano, eu sou eu mesmo. Então, aí, ele foi preso inicialmente, acusado de um homicídio nesta comarca. Ele disse, bom, eu nunca cometi nenhum crime, eu vou até a delegacia, não tem problema, os policiais o levarem. Mas, ao contrário do que ele pensava, ele foi removido para um presídio. De forma que ele ficou preso, né, por seis anos, tentando provar a sua inocência e não conseguia. E, seis anos após, em 1982, foi em 76. Em 82, o verdadeiro culpado por este crime, que ele havia sido acusado, ele foi preso por um outro crime. E, quando preso, em um dos seus depoimentos, ele confessou, dentre outros crimes, ele confessou justamente esse. E ele falou, olha, tem uma pessoa presa que está presa, indevida, injustiça, é uma injustiça, porque ele está preso indevidamente, está preso no meu lugar. Então, aí, quando ele falou o caso, aí os policiais, naturalmente, fizeram por atrás, enfim, posteriormente, então, ele foi solto, né, desde vista a confissão do verdadeiro culpado. Aí, a família do culpado, pediram, todos pediram perdão a ele, enfim. Mas ele, como era uma pessoa simples e não era uma pessoa rancorosa, ele voltou, não buscou uma reparação daquele, por aquele dano, e voltou para as atividades dele, para a família, enfim. Até ali, ele estava vivendo razoavelmente, bem, vamos dizer assim, ele era mecânico, tinha oficina mecânica, enfim, voltou para a atividade dele. Só que, três anos após este ocorrido, que ele havia sido solto, ele, passando por uma blitz policial, foi parado e um dos policiais o reconheceu da época do cárcere e achou que ele estava, então, pelo local onde ele se encontrava, um outro no estado, ele estaria, na cabeça desse policial, ele estaria infringindo uma liberdade condicional. Liberdade condicional, que diga-se de passagem, não existia, porque ele já havia sido solto, enfim, porque não havia cometido crime algum. Pois bem, desta feita, os policiais o levaram para a delegacia e o juiz da comarca, ou melhor, o delegado, já encaminhou um pedido de prisão para o juiz da comarca. E o juiz da comarca, sem fazer uma maior investigação ou uma inquirição do próprio, acreditamos nisso, porque ele encaminhou, baseado no pedido da autoridade policial, ele encaminhou o seu Marcos novamente para o cárcere no presídio, chamado, na época, professor Aníbal Bruno, que era um dos presídios mais violentos do Brasil. Já havia, naquela época, uma superlotação, uma coisa absurda, de forma que, quando o seu Marcos chega no presídio dizendo que é inocente, etc., o pessoal faz até graça, porque todo mundo que chega diz que é inocente. Então, o camarada diz, olha, inocentado, talvez esse aqui é inocente ou outro, todos são inocentes. Mas ele queria dizer que ele não tinha nada, então, mas, isso foi ficando, 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 resumindo, ele passou 13 anos no cárcere, sem que houvesse ninguém interessado que pudesse ir, inclusive, até a comarca para fazer uma investigação. Agora, o que chamou atenção, no caso do seu Marcos, alguns aspectos chamam muita atenção. Um deles, por exemplo, como é que um preso passa tanto tempo no cárcere sem sequer ser ouvido pela autoridade judicial. Porque, no caso dele, foi visto posteriormente que não existia sequer um inquérito contra ele, aberto contra ele. Não existia um processo criminal, não existia um processo judicial, nada, nenhuma acusação, nada. Ele era mais um dentro do presídio, superlotado, que dizia que era inocente em todas aquelas entrevistas que fazia. Hoje, a coisa já está um pouco diferente, porque a tecnologia ajuda na administração dos presídios. E, mesmo assim, ainda acontecem casos absurdos. Mas, naquela época, era muito pior. Ele foi ficando, ficando esquecido lá dentro, né? Nesse período, foi terrível, porque rebeliões aconteceram, uma série de fatos, né? Ele, inclusive, no ano de 1992, ocorreu uma rebelião que foi uma das maiores rebeliões em presídios do Brasil, aqui em Pernambuco, onde ocorreu morte, etc e tal. E ele estava dentro da cela dele, não saiu da cela, quando os policiais do batalhão de choque, quando eles adentraram nas instalações do presídio, obviamente, ele já tem uma técnica de jogar bomba de gás lacrimogênio para afastar, enfim, isso aí é natural porque a confusão lá dentro era muito grande, teve morte, enfim. E uma dessas granadas de gás, ela estourou dentro da cela dele e ele estava assim em cima e o estilhaço da granada atingiu os olhos dele. Bom, esse fato foi crucial para piorar a situação do seu Marcos dentro do presídio. Veja que ele já tinha passado seis anos, depois de seis anos, isso foi em 1976, a primeira prisão, ele foi solto em 82. Em 85, ele sofreu em setembro de 1985, ele foi preso novamente. E em 92 aconteceu este episódio onde o estilhaço da granada, os estilhaços atingiram a vista dele. De imediato ele perdeu uma visão, ele ficou cego de um olho e o outro bastante comprometido, já quase com pouco tempo ele ficou cego, totalmente cego, e assim, isso para ele foi a pior coisa. Ele dizia o seguinte, que ele vivia num cárcere escuro, porque a pior coisa, eu acho que é a pior das deficiências, para quem enxerga hoje é perder a visão, é a pior delas. E assim, para ele foi terrível, porque ele já estava preso, preso indevidamente. Aí acontece uma tragédia dessa, foi o que aconteceu com ele, perdeu a visão, depois perdeu a outra, ficou 100% cego, totalmente, e continuou preso. E depois disso, ainda teve uma, aconteceu um problema gravíssimo nesse presídio, em que várias pessoas contraíram a tuberculose, e ele foi um dos que contraiu tuberculose. Ele não morreu por pouco, inclusive depois, tem várias histórias que eu posso salientar, que aconteceu depois que ele saiu, inclusive, por pouco ele não morreu, com crises, enfim. Mas nesse caso, em 92, logo depois que aconteceu isso, e mais à frente um pouco, ele ficou cego, total, e depois veio essa onda de tuberculose no presídio, onde ele sofreu, lá tem os registros, e ele ficou cego e tuberculoso. Agora, a cura da tuberculose dentro de uma instituição prisional é muito difícil, muito difícil. Já é hoje, quanto mais naquela época. então ele ficou com uma sequela gravíssima, além da cegueira, a tuberculose, que afetou muito o estado de saúde dele. E assim foi. Ele, até que, em 1995, em 95, houve uma mudança na direção do presídio. ele, então, desculpe, em 1998, houve uma mudança na direção do presídio e assumiu um capitão da polícia militar, chamado Capitão Galindo. Este capitão, ele teve a ideia de fazer um mutirão judicial, um mutirão sério, não aquele do faz de contas. Ele fez um mutirão e o que chamou a atenção dele, este caso, o seu Marcos, chamou a atenção desse capitão, desse diretor. E o problema maior, segundo os antecessores dele, é que, para fazer uma investigação, um caso como este, um presídio superlotado, onde todo mundo diz que é inocente e que precisa, no caso dele, teria que se deslocar até a comarca, fazer um levantamento, enfim, é que não tinha, ora não tinha viatura, ora tinha viatura, mas não tinha combustível, ora tinha viatura e combustível, mas não tinha um profissional, um assistente jurídico, prisional, para poder ir até o local, para fazer o levantamento, o estudo, enfim. E isso, ficava passando de uma gestão para outra e os presos ficando lá, e no caso dele, o seu Marcos, ficando para trás. dessa forma, aconteceu isso tudo e já faziam 13 anos que ele estava lá e o capitão, então, fez esse mutirão e nesse mutirão a situação dele, ele puxou a ficha e viu como é que um preso está aqui durante tanto tempo e nunca foi ouvido pela autoridade judicial, mas no juiz. ele nunca foi chamado para ser ouvido, ele nunca participou de uma audiência, ele nunca foi julgado, porque não existia processo. E isso foi passando e ninguém via e ninguém fazia nada. Ele dizia, ele falava. De forma que isso foi passando e o seu Marcos foi ficando lá. Pois bem, com a chegada do capitão, ele fez a coisa certa e ele pegou o assistente judicial e o mandou para a comarca com os dados dele, com as informações que ele tinha em mãos, fazer um estudo. E, para a surpresa dele, ele voltou com todas as certidões negativas do seu Marcos. Isso consta nos autos, naturalmente, com os todos autos, nós anexamos aos autos, as certidões todas. Ele, inicialmente, para entrar, ele entrou com a Bias Corpus em favor do seu Marcos Mariano e nós, posteriormente, utilizamos também essa documentação no processo de reparação de danos. Mas o fato é que as certidões voltaram todas negativas, ou seja, não existia inquérito, não existia processo, não existia nada em nenhuma das varas, em nenhum dos cartórios, nada, absolutamente nada com o seu Marcos. Então, ele determinou que o advogado, na época, assistente jurídico do presídio, ele entrasse com a Bias Corpus em favor do seu Marcos. Ele entrou e o seu Marcos, então, foi solto após, teve um alvará de soltura, enfim. só que a situação dele foi bastante cruel. Eu não sei se foi pior depois ou foi durante ou foi antes, porque realmente a vida dele foi uma batalha, foi uma guerra cruel. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Doutor, contextualizou de uma forma assim, excepcional, a gente entendeu todo o caso e agora começam a surgir algumas dúvidas, mas que história, Que história, realmente só o Marcos sabe o que ele passou, acho que assim, ninguém consegue me contar de fato o que ele sentiu durante todo esse tempo. E aí me surge uma dúvida, e essa é uma dúvida mais técnica, tá? Depois que ele sai da prisão na segunda vez, que aí as pessoas sabem que a ficha dele, a autoridade policial sabe que a ficha dele é limpa, ele continua fichado na polícia ou é realmente ficha limpa? Não, ele, ele, na verdade, judicialmente, juridicamente, ele não devia mais nada à justiça, tá? Caberia a ele, posteriormente, coube a ele, ingressar com a ação em juízo para buscar uma reparação por todos os danos causados a ele, né, nesse período todo, que, na verdade, foi referente aos últimos 13 anos, até porque os primeiros seis anos já haviam, vamos dizer assim, já havia prescrito aquele direito dele ingressar com a ação para exigir a reparação dos primeiros seis anos, que ele não entrou com o processo, mas nós entramos com o pedido para os últimos 13 anos, né, o objeto da ação era a reparação desses 13 anos, tá? Pois bem, mas, por incrível que pareça, é, mesmo com todas essas, não diria nem evidências, com essas provas cabais, né, do erro acontecido, ainda assim, quando entramos com a ação, o Estado contestou de forma veemente, tentou anular a decisão, recorria, eles entraram com todo tipo de recurso possível e imaginário, nós só, assim, imaginávamos que eles queriam que o seu Marcos morresse, só faltava ele morrer para poder completar o ciclo e ele não receber e o Estado não ter que indenizar, só faltava isso, porque, na verdade, eles procrastinaram ao máximo, foi um processo que durou mais de 15 anos, 20 anos, processo de reparação, quer dizer, ele sofreu 19 anos, preso, indevidamente, e ainda passou quase um outro tanto, ou mais, para poder ter o direito de ter um ressarcimento em parte por aquilo que ele sofreu, foi um sofrimento terrível, o seu Marcos, ele saiu do cárcere sem nada, absolutamente nada, até a família já tinha desaparecido, sumiu, todo mundo, porque eles não tinham como sobreviver, eles foram para outros estados, outros lugares, e aí o seu Marcos, aí entra a figura de uma companheira que eu digo que é uma heroína, porque foi uma pessoa extraordinária na vida dele, é a Dona Lúcia, a Dona Lúcia, ela era parente de uma senhora que estava com o seu marido preso, junto com o Marcos na mesma cela, e todas as vezes que a amiga, ou a parente dela, é uma prima, na verdade, ia visitar o marido, ela ia junto, e aí passou a conhecer o seu Marcos no cárcere, quando ela o conheceu, ele ainda a enxergava, aí eles se conheceram, enfim, terminaram se gostando, começaram a namorar, aí foi quando aconteceu a questão da rebelião, e ele veio a ficar cego de um olho, depois cego do outro, ele chegou até, me confidenciou isso, inclusive, que conversou com ela, olha, eu acho que você não vai querer mais ficar comigo, porque eu estou cego agora, não enxergo mais, enfim, e ela disse, não, eu gosto de você do jeito que você é, e para mim, tanto faz você enxergar como você não enxergar, eu achei aquilo ali uma coisa fantástica, uma pessoa humilde, pobre, simples, mas de um caráter, de uma grandiosidade, uma coisa fantástica, eu nunca vi uma coisa daquela, quando ele foi solto, que pela última vez, que ele estava cego e tuberculoso, não existia ninguém para esperá-lo lá fora, somente a dona Lúcia, só, eles não tinham nem para onde ir, então, quando, inclusive, eles moravam num local horrível, num quarto, por trás de um armazém, numa cidade chamada Camaragibe, aqui, um local imundo, perto de um córrego, e sem saneamento, sem nada, rato, barato, enfim, eu, quando o conheci, foi uma coisa bem interessante, porque foi um amigo que a gente sempre faz campanhas com comunidades, enfim, para ajudar pessoas carentes, e essa pessoa me narrou o caso dele, ele não, ele simplesmente, assim, era para ajudar de alguma forma, que era uma família que não tinha nada, aí, eu disse, eu quero ir lá, conhecer, aí, eu fui, vi a situação deles, era cruel, nunca vi um negócio daquele, cruel, quando ele me contou a história dele, eu confesso, eu não acreditei, eu achei uma história muito fantasiosa, era uma história inacreditável, uma coisa, assim, difícil mesmo de acreditar, eu confesso que na primeira vez, ele me contou a história, eu deixei, eu ouvi por uma questão de educação, mas, passou, eu disse, eu não vou nem levar essa coisa adiante, porque eu sei que isso aí não pode ser verdade, eu nunca vi um caso desse, o jeito de passar tanto tempo e não ter um processo, não ter nada, isso existe, né, aí, passou, mas aí, depois eu fiquei ajudando, e ele, mas doutor, eu li, estudo, vejo o meu caso, até que ele me convenceu de procurá-lo realmente ver a coisa como ela era, uma outra pessoa que estava comigo também, existiam dois advogados que ele já tinha procurado, esses dois advogados foram atrás e me disseram, eu fui atrás desses dois advogados, eu falei, cara, vocês estão com esse caso aí, desse cidadão, o que vocês fizeram, isso aqui é verdade? aí ele disse, olha, eu estou, os dois advogados dele, né, eles disseram, olha, pelo que a gente viu aqui, é verdade, porque a gente não achou nada, agora eu só acho muito difícil ganhar essa ação, porque é uma ação contra o Estado, né, é uma ação muito difícil de ganhar, porque o juiz que cometeu o erro tem uma certa influência aí no tribunal, posteriormente, até foi promovido, enfim, mas, isso vai ser muito difícil, isso aqui ninguém ganha não, aí eu disse, bom, não é por isso, mas eu gostaria de ver o que é que vocês têm em mãos, e eles me passaram o material, eu fui estudar, fui lá na comarca, tirei as minhas certidões, levantei todo o caso, falei com o assistente jurídico do presídio, ele me contou o fato todo, narrando detalhes de tudo, aí eu passei a acreditar na história, aí então foi quando eu cheguei para o seu Marcos, e aí eu falei para ele, olha, seu Marcos, o seu caso é um caso extremo, eu acho que no Brasil não existe nenhum caso desse, eu vou aceitar o seu caso, vou aceitar, porque eu acho que a injustiça que fizeram com o senhor é algo, uma coisa absurda, e não tem nem como narrar, então eu me aprofundei nos estudos e resolvi aceitar e ir adiante, e todo mundo falava, isso é um absurdo, eu falei com vários juízes, inclusive o próprio juiz que estava com o processo, ele disse, mas doutor, o senhor tem certeza que isso aqui, eu disse, doutor, o senhor é o juiz da causa, o senhor é que vai dizer, eu estou apresentando as provas, o senhor é que vai, vai investigar, o senhor vai, vai chamar quem o senhor acha que deve chamar para ouvir, esse caso levou 5 anos para ser julgado na primeira, ou mais, 6, 7 anos para julgar na primeira instância, pois bem, depois foi para o tribunal a mesma coisa, nós tentamos, inclusive, fato interessante, é que o seu Marcos, ele não tinha como sobreviver, e nem tinha como trabalhar, e não recebia um real sequer, de nada, de lugar algum, governo, zero, eu tentei várias vezes, nada, zero, eu tentei, inclusive, fazer um acordo com o Estado, depois que saiu a sentença de primeira instância, eu tentei fazer um acordo com o Estado, fui até a procuradoria, fizemos um requerimento, marcamos audiência, fizemos uma audiência lá, e onde o nosso pedido era um só, aliás, um era o dois, primeiro, que o Estado concedesse ao seu Marcos, desse, doasse, uma casa, para ele poder viver dignamente com a família dele, segundo, que ele, obviamente, o Estado, concedesse ao seu Marcos, uma pensão vitalícia, para que ele pudesse viver dignamente com a família dele, eu disse, olha, isso é, é, é o mínimo, o mínimo, que o Estado pode fazer por ele, porque essa é uma família que está passando, literalmente, necessidade, só não passava necessidade, porque, eu, e mais, algumas pessoas, do meu relacionamento, que, quando eu narrei o fato do seu Marcos, nós passamos, a manter, a família do seu Marcos, desde o início, a ajudar em tudo, em todas as situações, tiramos ele desse lugar, terrível, onde ele morava, alugamos uma casa, para ele, decente, que ele pudesse, viver dignamente, compramos, os objetos básicos, para ele poder viver dignamente, onde ele morava, não tinha banheiro, não tinha nada, era um local terrível, a imprensa, na época, até chegou a ir até lá, enfim, nós fizemos vários apelos, mas ninguém chega nessa hora, e nós resolvemos assumir, o seu Marcos, e fomos, e nesse acordo aí, que nós propusemos, o Estado, a decisão do Estado, foi a seguinte, nós não vamos fazer acordo, nós vamos anular, essa sentença, o Estado, achava que iria anular, a decisão de primeiro grau, o nosso pedido, era um valor, bem superior, só posso falar, que o pedido inicial, era de 2 milhões de reais, de indenização, e o juiz, de primeiro grau, condenou, o Estado, a pagar ao seu Marcos, 396 mil reais, obviamente, que nós, recorremos, dessa decisão, e o Estado, também recorreu, porque o Estado, queria pagar, zero, que disse, que não devia nada, que aquilo ali, era um absurdo, que não sei o que, bom, nós então, saímos de lá, da Procuradoria, sabendo, que o Estado, não ia fazer o acordo, e fomos direto, para o Tribunal de Justiça, porque já fazia, algum tempo, que esse processo, estava no Tribunal, e o relator, ainda não havia, pautado, o processo, ou seja, não havia colocado, em pauta, para julgamento, e nós saímos de lá, direto, para o gabinete, do desembargador, e então, foi quando, o desembargador, ouvindo, o nosso relato, naturalmente, mostrando para ele, a documentação, o requerimento, enfim, tudo, ele sentiu a necessidade, de realmente julgar este caso, e levou o caso, dias depois, a julgamento, aí foi quando, o Tribunal de Justiça, reformou, a decisão, do primeiro julgador, que é de primeira instância, e elevou, a indenização, de 396, para 2 milhões de reais, que era o nosso pedido, por unanimidade, pois bem, novamente, tentamos fazer uma composição, o Estado disse, não, nós vamos reformar, essa decisão, em Brasília, no STJ, pois bem, no STJ, o processo, ele foi para, a relatoria, do ministro, Luiz Fux, que hoje, é ministro, do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, relatou, que, este foi, um dos casos, mais importantes, que ele julgou, naquele tribunal, tanto assim, que este caso, ele faz parte, de um dos poucos casos, que consta, do livro, do ministro, que é uma homenagem, ao ministro Luiz Fux, que todo ministro, quando sai do tribunal superior, ele tem um livro lá, que eles editam, com os principais julgados, daquele ministro, na corte, no STJ, pois bem, este caso, do seu Mariano, é um desses casos, que consta, do livro, do ministro Luiz Fux, está, na íntegra, o julgamento, do seu Marcos Mariano, lá, no livro, em homenagem, do ministro Luiz Fux. Pois bem, então, o processo seguiu, e o Estado, não reconhecia, e o seu Marcos, ele dizia sempre, o seguinte, que, ele fazia, muita questão, voltando àquela sua pergunta, inicial, a relação, da inocência dele, penalmente, ele já não devia, mais nada, porque ele já estava, solto, mas ele queria, fazia questão, de provar, com este processo, de que ele realmente, era inocente, que ele não devia nada, e que o Estado, é que devia a ele, tanto que, na verdade, ele nunca deveu nada, né, nunca deveu nada, Mas o Estado não admitia isso, tanto que, quando nós vencemos, lá no tribunal, ele disse, bom, eu agora estou muito feliz, eu me considero, o homem realizado, porque eu provei, a minha inocência, como se não tivesse provado ainda, né, mas ele achava, provar para a sociedade, porque as pessoas, infelizmente, infelizmente, isso aí não é um caso único, não, quando o sujeito é preso, não importa se ele é preso, legal ou ilegalmente, as pessoas próximas a ele, até familiares, após um certo tempo, eles já passam a imaginar, que aquela pessoa deve alguma coisa lá, eu olho aquele sujeito, a palavra, na linguagem popular, fulano de tal, está preso a tanto tempo, olha, ele deve, eu acho que ele deve alguma coisa, que ele não foi solto até agora, aí daí, como é, eu tenho outros casos assim, bem, obviamente, com menores assim, menor proporção, mas é assim mesmo, casos em que marido, abandona a mulher, mulher, abandona o marido, porque está lá, passa um ano, seis meses, um ano, aí, bom, eu acho que ela, realmente, está devendo alguma coisa, porque não soltaram até agora, pois bem, com seu marco, não foi diferente, foi pior, porque a família o abandonou, mas ele queria provar para a sociedade, que ele era, e provou, né, pois bem, o processo seguiu, transitou em julgado, isso depois do Estado recorrer várias vezes, até o Supremo Tribunal Federal, nós vencemos todas as etapas, e aí, iniciamos um processo de execução, chama-se, o processo na época era de execução do julgado, apresentamos os cálculos, os valores, e o Estado empugnou, e entrou com uma ação chamada recisória, qual o objeto da ação recisória? Eles queriam anular todo o processo, quer dizer, começar do zero, entraram com uma ação recisória, com o objetivo de anular, todo o processo, perderam, a ação recisória foi julgada pelo tribunal, depois foi julgada novamente pelo STJ, e eles perderam, e na execução perderam também, ou seja, foi uma luta, uma luta, uma coisa impressionante, mais de 20 anos, o seu Marcos chegou a receber ainda uma parte, recebeu, porém, quando do julgamento, do último recurso do Estado, que era esse aí da ação recisória, onde eles não poderiam mais fazer nada, no dia do julgamento, que eu estava lá, após o julgamento, eu liguei para o seu Marcos, que ele estava esperando a minha ligação, eu liguei para o seu Marcos e dei a notícia para ele, ele ficou muito feliz, agradeceu, agradeceu a Deus, agradeceu a mim, agradeceu por tudo, parecia até que ele estava se despedindo mesmo, porque eu não imaginava isso, mas ele, como fazia diariamente, após o almoço, ele costumava descansar, ele ia para a cama dele, descansava, aí assim, lá para as 4, 5 horas da tarde, nessa ocasião, ele já estava vivendo na casa dele, que ele havia recebido já, o dinheiro, e o Estado querendo anular tudo, mas ele já tinha recebido, e estava lá, numa casa boa, estava vivendo bem com ela, enfim, e aí ele foi se deitar, descansar, quando foi mais ou menos assim, às 4, 5 horas da tarde, que a dona Lúcia foi chamá-lo para tomar um, fazer um lanche, que ele tomava um café, era normal isso, cafezinho com leite ali, que ele gostava, um sanduíche, aí quando foi acordar, ele já não acordou, ele havia falecido, então, tudo indica, não, os médicos constataram, que ele teve um infarto, durante o sono, um infarto iluminante, ele parecia estar só esperando, receber essa notícia, para poder partir em paz, porque até aquele momento, a gente, eu senti uma felicidade, muito grande nele, quando nós vencemos, né, lá no tribunal, no Superior Tribunal, na primeira vez, porque a gente achava, que ali ia terminar tudo, eu também pensava, bom, o Estado, não é possível, que o Estado, vai entrar, vai ingressar, com uma ação decisória, num caso como este, até porque, esse caso, ele chamou a atenção, dos ministros da corte, o ministro Luiz Fux, o ministro José Delgado, o ministro Teori, Zavascki, falecido, recente, alguns anos atrás, um acidente que houve, com a aeronave, ele era, o ministro Teori, ele era o revisor do processo, e ele chegou a dizer, eu nunca vi, eu nunca vi, um caso semelhante a este, este homem, ele dizia assim, este homem, ele viveu, ele, ele, era um morto vivo, ele assistiu a própria morte, ele dizia, o ministro Luiz Fux, igualmente, ficou extremamente sensibilizado, a ministra Denise Arruda, que faz parte também da cama, da turma, enfim, foi um caso, realmente, dramático, e eles salientaram, né, que era um caso, o erro, o maior erro, judicial, da história do judiciário brasileiro, eu diria que é um dos maiores, nós salientamos aqui, o caso dos irmãos Laves, que foi um dos maiores, mas eu penso, não por ter sido um caso, em que eu participei, atuei, mas que realmente, foi um caso terrível, para mim, foi o maior erro judicial, da história do judiciário brasileiro, pelo, pelo dano que causou, causou, a toda uma família, não só aquele cidadão, a toda uma família, sujeito que não tinha sequer um inquérito contra ele, permanecer no cárcere por duas vezes, somando tudo, 19 anos preso, indevidamente, onde perdeu a família, perdeu a visão, ficou tuberculoso, enfim, ele parecia que assim, veio para este mundo, para pagar assim, uma penitência, uma coisa assim, que eu nunca vi, agora, apesar de tudo isso, era uma pessoa, tranquila, era um sujeito, que não tinha ódio no coração, muito pelo contrário, ele já havia perdoado, todos aqueles, que de alguma forma, erraram, ou fizeram mal a ele, porque eu penso, em sã consciência, que nenhum desses, seja policial, seja juiz, seja delegado, seja agente penitenciário, porque isso foi um erro coletivo, eu penso que nenhum desses fez, ou cometeu o erro, de má fé, foram coisas que vão acontecendo, às vezes a negligência, o volume de trabalho, que esquece que ali tem um ser humano, e não importa se o ser humano é pobre, se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, você tem que respeitar o ser humano, como ser humano, é como eu disse, nas minhas razões lá, há muitas pessoas, muitas pessoas que são pobres, mas tem muito mais brilhos a defender, do que pessoas ricas, milionárias, a gente está vendo hoje aí na televisão, pessoas aí que são milionárias, políticos, empresários, envolvidos em escândalos, enfim, esses aí, o seu Marcos, tinha muito mais brilhos a defender, do que um sujeito desse, corrupto, muitas vezes, ele não, ele não tinha nada, mas ele tinha o nome dele a zelar, e não devia nada à justiça, agora, não era rancoroso, não tinha ódio, perdoou, como eu citei no início aqui, as palavras, né, em relação ao julgamento e morte, e a condenação e morte de Jesus Cristo, que perdoou, aqueles que fizeram aquele tanto mal a ele, da mesma forma, o seu Marcos, ele perdoou, aquelas pessoas que fizeram mal a ele, porque, para ele, ele dizia assim, eu não quero morrer, com esse sentimento, sabe, eu não quero morrer, com esse sentimento, agora, eu quero provar, para a minha família, quero provar, para a sociedade, que eu, sempre fui inocente, que eu, nunca cometi, nenhum crime, que esse crime, que eles disseram aí, que fizeram comigo, isso aí não foi nada, eu não fiz nada, e quero provar isso, para a minha família, e para a sociedade, e ele, por outro lado, você vê que ele, não pensava nele, ele pensava nas pessoas, ele ajudou a mãe, ajudou o pai, ajudou os irmãos, ajudou todos aqueles, que estavam em volta dele, ele só fez o bem, então, uma pessoa dessa, ele só pode estar lá em cima, num bom lugar. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora, os níveis disponíveis para vocês, lembrando que você pode evoluir sempre. Nível prata, além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros, e conteúdo antecipado, e também terá direito, de vir conhecer nosso estúdio, e acompanhar pessoalmente, uma gravação. Nível ouro, você terá direito, a todos os benefícios do nível prata, mais acesso a entrevistas ao vivo, pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio, e brindes a cada seis meses de assinatura. Nível platina, além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas, durante o programa, e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal, a continuar sendo independente, e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível, e venha participar do nosso time. Muitas informações, e agora eu vou citar alguns pontos, pode ser até que a gente repita uma ou outra, mas só para a gente entender aqui. O dia do falecimento dele é no dia 22 de novembro de 2011, que é o dia que é dado o recurso, que é passada a informação para ele, e ele vem a falecer. Quantos anos o senhor Marcos tinha no falecimento? Você tem essa informação? O senhor Marcos, quando ele foi preso pela primeira vez, eu só fazia as contas aqui. Ele tinha 28 anos em 1976, quando foi preso, pela primeira vez. Então, 28 anos, ele passou seis anos preso, depois passou mais três solto, são nove. Na verdade, nove e pouco, porque foi mais de 10 anos a 38, com mais... Ele já tinha passado dos 60 anos. Ele já estava por aí. 60 e poucos anos. Eu quis te perguntar isso, só para a gente fazer uma pequena conta aqui, de que ele passa 19 anos preso, injustamente, mas vários anos tentando lutar por uma inocência, sendo que ele tinha 60 e poucos anos de idade. A gente está falando que metade da vida, ou mais... Mais da metade. Com certeza, mais da metade. Ele passa numa situação de sofrimento, de injustiça, e lutando por algo que ele nem chegou a fazer. Isso que é o mais impressionante. Isso que é o mais impressionante. É verdade. É verdade. Isso aí foi muito bem colocado. Doutor, vamos traçar a mania do tempo, agora voltar lá no primeiro dia, em 1976, que é o dia que ele é preso. O que a polícia alega no dia do fato? Qual foi o homicídio que ele é acusado? O que acontece nesse dia? É interessante. É que ocorreu um homicídio na cidade, e o nome do... que eles descobriram que a pessoa, o homicida, chamava-se Marcos Mariano Silva. E aí, então, como o nome dele era Marcos Mariano da Silva, então, isso gerou toda essa confusão, porque o Marcos era um cara conhecido, relativamente conhecido. Então, como se a pessoa dizia, o Marcos Mariano matou fulano. Então, eles foram, os policiais não contaram duas vezes. Foram atrás do seu Marcos, prenderam o seu Marcos. Mas qual foi o crime que aconteceu? Foi um homicídio. Um homicídio. Próximo à casa do... Era a próxima casa do Marcos Mariano da Silva? Era na região, aliás, a cidade é pequena, mas na região, na imediação, onde ele costumava ficar. E ele estava com a família em casa? Não, a família dele estava em casa, ele não estava em casa. Ah, eu não sei. Ele estava num... Ele estava num restaurante até, ele contava, inclusive, essa história é interessante, que aqui tem um prato muito conhecido chamado mão de vaca. E aí, ele disse que estava comendo uma mão de vaca, nesse... É um prato, por sinal, um prato saboroso, viu? Aí, ele estava comendo uma mão de vaca, nesse bar, num restaurante, bar-restaurante, onde, quando os policiais chegaram, e o prenderam, sob o pretexto de que ele havia... Sim, teve um detalhe importante. Ele me informou também esse fato, que me parece que o... o fato aconteceu nas imediações onde ele se encontrava. Porque o carro do Marcos Mariano, ele não sabia, porque ele estava num restaurante, nessa situação, me parece que a pessoa que foi alvejada estava próximo ao carro dele. Ah, então foi um crime utilizando armas de fogo. Foi um crime utilizando armas de fogo. E aí... Bom, aí passou. Só que essa pessoa, o assassino, o verdadeiro assassino, seis anos depois, ele foi preso por um outro crime. E no cárcere... No cárcere, não. Durante a ouvida dele, perante a autoridade policial, ele confessou que tinha esse outro crime, que tinha sido ele, porque ele estava com aquilo na cabeça dele, de ter uma pessoa inocente pagando por um crime que não cometeu no lugar dele. Aí ele... Acho que houve um certo remorso dele. Isso acontece muito. E ele, então, confessou que tinha essa pessoa lá. Aí foi quando eles fizeram, chamaram novamente, enfim, fizeram uma acariação e ele pediu perdão ao Marcos. Posteriormente, a família dele foi pedir perdão ao Marcos também. Você chegou a citar que o carro do Marcos estava próximo de onde ele estava fazendo a refeição? É, parece-me que o... E aí, o que tinha no carro? Tinha mancha de sangue da vítima? O que que tinha? É, do lado, parece-me... Foi exatamente isso. O carro... A pessoa alvejada parece-me que ela... Isso foi o que contaram na época, né, pra gente. Eu não participei desse processo aí, mas o que consta é que o alvejado ele chegou a esbarrar no carro dele de lado e manchou alguma coisa. Aí os policiais achavam que ia ser no marco. Né? Foi isso que aconteceu. Naquela época, doutor, aí me surge uma dúvida, né? Porque a polícia simplesmente chega, prende e já leva direto pro presídio. Naquela época tinha alguma... Alguma característica da lei que permitisse isso? Ou seja, tu quer dizer que o principal acusado ele não pode ser ouvido, não tem direito à defesa, não tem direito à advogada? Simplesmente é levado pro presídio? Ponto. Ponto. É isso que aí é aí que a gente fica... Nós ficamos pássimos com o que aconteceu com ele. Por quê? Naquela época... Hoje ainda acontece isso. Muita gente aí que vai presa, né? Quase sempre nós estamos vendo isso na empresa. Ainda hoje. Mas naquela época era muito pior. Por quê? Existia aquela coisa do policial prender o delegado era que mandava muitas vezes o que ele era... Depende do delegado, depende do agente que prendeu, do comissário. Prendia o sujeito e ficava lá encarcerado. Enquanto não achassem... Eles tinham que achar um bode expiatório, diz a história. Até que prova o contrário. Pois bem, ele, neste caso específico, eu não sei lhe dizer com detalhes porque eu não participei deste caso. Então, eu não sei lhe dizer. Eu, na verdade, não sou advogado criminalista. Eu sou civilista. A minha especialidade é a responsabilidade civil, a parte de indenização. Então, essa parte criminal, eu não participo. Eu participo, assim, eu tenho que estudar para obter as informações para poder usar no caso concreto. Mas, neste primeiro caso, eu confesso que não sei dos detalhes. Mas, o que ficou registrado foi isso. É que a vítima encontrava-se próxima ao carro do seu Marcos e, por isso mesmo, alguém viu que acharam que era ele, mas não era. Era o outro Marcos e que esse outro Marcos, inclusive, estava sendo procurado, mas achava que era ele. É, porque surge, eu te fiz essa pergunta porque justamente surge aquela dúvida, né? O cidadão é preso e ele não tem direito à defesa, não tem direito à advogado, não tem direito até à voz ouvida. Fica meio estranho, né? É, e ele, na verdade, olha, eu tenho um caso aqui muito interessante também onde uma senhora foi presa indevidamente e utilizaram, o bandido usou o celular dela para contactar com os sequestradores, é um caso de um sequestro, onde a polícia interceptou as ligações e por o celular estar no nome dela, naquela época era tudo analógico, né? E ela não conseguiu, e é uma história ou outra, que ela tinha sido assaltada e ela registrou o BO, inclusive, esse fato do roubo do celular que foi no ônibus. Pois bem, dias depois que a polícia interceptou, houve o sequestro, a polícia interceptou pelo celular dela estar sendo utilizado pelo bandido, simplesmente o delegado, a autoridade policial, requereu a prisão dela sem sequer fazer uma investigação mais aprofundada. Mais um caso. O Ministério... Não, e o Ministério Público, por sua vez, sem investigar mais aprofundadamente também, concordou e requereu a prisão. A pessoa, no caso, era uma senhora, mãe de família, foi presa na presença de familiares, de vizinhos, com filho pequeno, menor, etc. Essa senhora, ela passou mais de um ano presa e mesmo tendo a documentação do BO e todas as testemunhas do mundo, ela permaneceu presa por mais de um ano com um advogado requerendo habeas corpus e tudo. Quer dizer, isso não faz muito tempo. É um outro caso que nós ganhamos também, ela vai ser inscrito agora em um precatório, enfim, mas casos como esse acontecem muito até hoje. Então, no caso dele, lá atrás, foi mais aberrante ainda, porque ele, além de ter sido preso, passou seis anos tentando provar inocência sem conseguir até que aconteceu isso. E, no outro caso da senhora, ela só foi solta porque a própria polícia chegou à conclusão de que tinha sido um engano, porque o único fato que ligava ela ao sequestro era o celular e esse celular tinha sido roubado. Então, casos como esse acontecem ainda hoje. Doutor, em 1976, o Marcos Mariano é preso com 28 anos, fica seis anos preso. Como que era a vida do Marcos Mariano? Ele tinha esposa, tinha filhos, morava com a mãe e com o pai. Como que era essa situação familiar do Marcos lá naquela época? Tinha esposa e tinha filhos. Vivia normalmente. Foi solto, ficou seis anos preso. Quando foi solto, a família ainda o acolhe. Sim, ele já estava em um certo conflito, porque eram seis anos e ele falou que esses seis anos esfriaram muito o relacionamento dele com a ex-esposa. tanto que quando ele foi preso novamente, a primeira coisa que ela fez foi sumir. Ele passou um pouco tempo lá ainda e depois ela sumiu, levando o filho. naquela época foi dada uma pena para ele de anos. Quantos anos ele ficaria preso? Estou perguntando isso porque a gente tem o fato de que o Marcos Mariano Silva é quem avisa as autoridades policiais e a justiça de que tem uma outra pessoa presa. porque senão a gente nem sabe quanto tempo ele ficaria preso. Esses seis anos poderiam ser dez, quinze, vinte? É. Agora veja só o fato. O primeiro caso, na primeira prisão, ele foi preso por supostamente ter cometido um crime. Aí vem, seis anos depois, o criminoso aparece, comete um outro crime e confessa o crime dele. Isso. Ele é solto. Três anos depois, ele foi preso, não por esse crime, por o policial entender que ele estivesse infringindo uma liberdade condicional. Aí ele vai para a delegacia, vai depois para o juiz, o juiz assina um ofício, através de um OFI, detalhe, viu? Ele foi encaminhado para o estabelecimento do jornal, através de um simples ofício do juiz, recolha-se ao presídio Aníbal Bruno. Está lá. Ele foi recolhido para o presídio. Chegando lá, ele dizendo, eu sou inocente, eu não devo nada, aconteceu, contando aquelas histórias. Ninguém acreditou nele. Ninguém. É, mas o que eu estou querendo dizer é que a pessoa que praticou o homicídio, se ela não tivesse falado que tinha uma outra pessoa de nome muito parecido presa no lugar dela e que essa pessoa era inocente, esses seis anos, na verdade, poderiam ter sido dez, quinze, vinte anos. Ele não foi julgado. Exato. Não foi julgado. Exato. Não foi julgado. Exato. Exato. Ele não tinha sido julgado ainda. Exato. Então, assim, é um fato que realmente chama atenção. Infelizmente, o senhor Marcos, ele foi muito, assim, penalizado pela vida por ter acontecido isso com ele. E agora, vamos tocar um ponto que eu acho que é o único ponto positivo que a gente tem dessa história, um dos pontos positivos, na verdade, um dos poucos, né? Que é o fato dele conhecer uma moça, né? Enquanto ele estava em cárcere ainda. Essa moça não estava em cárcere, certo? Essa moça, ela visitava o marido de uma amiga, é isso? Na verdade, ela tinha uma... Ela chegava a ser parente dela, isso era uma prima, que tinha o marido dessa pessoa, estava encarcerado lá, cumprindo uma pena. Ela não estava cumprindo, do pênalti, porque era um presídio ainda, estava para ser julgado. Mas ele estava preso na mesma cela que o senhor Marcos. E todas as vezes... E passou a ser amigo dele lá, naturalmente. O Marcos, ele gostava muito de conversar, fez amizade lá dentro, enfim. E assim, todas as vezes que a mulher dele os visitava, aquelas visitas íntimas, aquela coisa toda, essa que é a dona Lúcia, ia com ela. E aí, enquanto o outro estava com a mulher, ele estava conversando com ela. E aí, se conheceram, passaram a namorar, e ele passou a gostar dela, e ela gosta dele. E ele dizia que quando fosse sair do presídio, quando ele fosse solto, e queria casar com ela, e viver com ela, enfim. aí aquela coisa toda, foi assim que começou. E tem um detalhe muito interessante, que ele, junto com a dona Lúcia, chegou a adotar um filho, estou certo? Exato. O Léo, ele, por sinal, na verdade, o Léo, ele é neto da dona Lúcia. Ele é filho de uma filha dela, que quando nasceu, no dia que nasceu, desde o dia que nasceu, esse garoto, quem criou, foi a dona Lúcia, com o Marcos. Ela, inclusive, ele ainda muito pequenininho, ele não se lembra, ele chama o pai, né? Ele não se lembra do seu Marcos, do pai, verdadeiro, ele não lembra, porque ele era muito criança. Mas o Marcos lembrava dele, porque ele enxergava ainda. Quando ele deu os primeiros passos, lá no presídio, ele chegou a dar os primeiros passos, lá no presídio, em uma das visitas, o Marcos ficava brincando com ele, e tu dizia que ia criar, enfim, e foi o que aconteceu. Esse é um caso que tem até um apelo emocional, né? Que é impressionante pelas suas falas, a gente consegue enxergar quem que de fato era o Marcos Mariano, uma pessoa de bem, de caráter, trabalhador, que é religioso, que apostava na família, que se preocupava com a sociedade, e ainda mais você chegar a citar que quando ele sai da prisão, ele não responsabiliza ninguém, ele perdoa as pessoas. Isso é um ato singelo de tamanho valor que é até difícil mensurar, né? É difícil. A gente se emociona, porque eu me lembro dele assim, fiz amizade com ele, porque é impossível você não criar um relacionamento de amizade num caso como esse, principalmente quando você participa do dia a dia, né? Da vida daquela pessoa, onde é uma pessoa que você viu que estava na lama, literalmente na lama, e você está tirando ela dali para dar dignidade para ela, coisa que era obrigação do Estado fazer. Principalmente no caso como este, que foi o Estado que provocou o dano, a gente chama de uma obrigação direta do Estado, né? A responsabilidade objetiva do Estado quando acontece casos dessa natureza. A responsabilidade ela é objetiva do Estado, independentemente do agente que a praticou. O Estado paga a indenização, faz o que tem que fazer e depois ele vai em uma ação de regresso atrás daqueles que erraram. Mas o Estado tem obrigação de dar aquele conforto à família. E o que realmente a gente infelizmente não vê. Primeiro porque o judiciário é lento, é lento e nem sempre é eficaz. Porque às vezes, como aconteceu com o seu Marcos, chega tarde, a justiça chegou tarde. Inicialmente foi feito, mas depois aconteceu esse fato e no dia que aconteceu ele morreu. E muitos e muitos casos acontecem por aí onde a justiça chega, mas já chegou tarde. O sujeito já morreu. Então, aí quem vai usufruir são os herdeiros. De forma que, infelizmente, a gente precisa fazer algo e isso é que é a nossa grande luta para que as coisas aconteçam de forma mais céleres. Infelizmente, há infinidade de recursos no judiciário é uma coisa absurda. O Estado é uma briga homérica e injusta. Por quê? Na maioria dos casos, os advogados, os colegas advogados, muitas vezes, não dispõem de uma estrutura capaz de vencer a mega estrutura que o Estado tem para defender os seus direitos. Isso é uma realidade. No caso da gente é que, felizmente, em determinado momento, eu tive condição de ir a Brasília N vezes para despachar com os ministros. Tanto que este caso, lá no STJ, inicialmente, ele foi julgado em pouco mais de um ano, mas porque todo mês eu estava lá em Brasília. Então, infelizmente, é assim. Porque se você não está em cima, se você não chega, como acontece na maioria dos casos, os processos vão ficando, ficando, eles entram numa fila interminável de processos até serem julgados. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Então, o sujeito entra hoje com o processo judicial contra o Estado, por exemplo, ele vai levar 15, 10, 15 anos para esse processo transitar em julgado. Primeiramente, depois que transita em julgado, você vai entrar com execução, vai levar mais 2, 3, 4, 5 anos. Depois disso, você vai escrever um precatório, que aí, só Deus sabe quanto o Estado vai pagar o teu precatório. Às vezes, atrasa por 5, 6, 7, 8, 10 anos para pagar. Aí, como é que você faz justiça com uma coisa dessa? Eu estou falando isso na maioria dos casos. Algum ou outro Estado aí que ainda paga de uma forma mais célebre. mesmo assim, o processo é lento. Por quê? Pela infinidade de recursos. Não importa se você tem um bom direito ou não. Não importa se você sofreu uma injustiça como essa. O procurador do Estado tem a obrigação de defender os interesses do Estado. Mesmo o Estado estando errado, estando errado, eles defendem como se estivesse certo. O Estado não tem aquela característica de chegar e dizer não, aqui, eu reconheço que eu errei. Eu estou errado. Então, vamos fazer um acordo, vamos fazer, vamos acelerar esse pagamento, mas não faz isso. É injusto. É muito difícil, muito difícil. Eu reconheço que milhares de pessoas estão aí penando e normalmente são pessoas mais humildes. São pessoas que não têm condições, trabalham, entram pela assistência judicia. são excelentes profissionais. Os defensores públicos, na maioria, são grandes profissionais. Acontece que a quantidade de processos é, enfim, é uma coisa absurda e eles não têm condições de dar uma atenção especial a determinados carros, como este, por exemplo. E aí, os processos vão ficando, 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 leva 20, 30 anos e o sujeito morre e não recebe. É essa a realidade do Brasil, infelizmente. Doutor, em 1998, primeiramente, muito boa sua explicação, em 1998, quando ele é solto, depois de quanto tempo a primeira ação indenizatória é bem sucedida? Olha, depois que ele foi solto... Isso, ele é solto em 1998, aí ele já entra com uma ação judicial contra o Estado. Depois de quanto tempo essa primeira ação é bem sucedida? Que ele recebe a primeira quantia? Mais de 10 anos, não é? 17 anos. 17 anos? Ele chega a receber a primeira parcela em que ano? Olha, deixa eu ver. Foi em 1998. 1998 ele sai e em 2009 ele recebe a primeira, não é isso? É em 2009, 2010, é isso mesmo. Isso, imagina, mais de 10 anos para ele receber o que era dele de direito, que é dele por direito. É, 2010, é por aí. E mesmo assim, com esse primeiro valor que ele recebe, ele ajuda as pessoas, ele ajuda a família, ele compra uma casa para quem precisa, da família. Exatamente. Tá certo. E aí depois, ele não recebe tudo de uma vez, justamente por isso que tem uma segunda ação, ele chega a receber um outro valor, que é no mesmo dia do falecimento, e aqui me surge uma dúvida, esse outro valor fica com a família, com a dona Lúcia que você citou, fica com alguém? Não, é anulado. Não, ele não é anulado, ele dá, ele percebe, na verdade, ele não recebeu, né? Ele recebeu apenas a primeira. Tá certo, tá certo, doutor. Doutor, mais alguma coisa desse símbolo da injustiça, mais alguma coisa do Marcos Mariano que a gente não citou e que você quer colocar aqui na nossa entrevista? Olha, eu, assim, eu gostaria de colocar aquilo que eu sempre falo, porque esses casos em que pese a gente vê, assim, que são cotidianos, né? A gente fica muito sentido. O seu Marcos, ele era uma pessoa com tudo isso que ele sofreu, mesmo assim, ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa, um sujeito brincalhão, né? Ele costumava contar piada, enfim, era uma pessoa normal, era uma pessoa que a gente criou um laço de amizade, né? E, assim, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas que estão nos assistindo hoje, seja qual for a atividade. A grande lição que fica disso tudo é que ninguém pode julgar ninguém pela aparência ou pelo grau de instrução ou pelo poder econômico. A gente observa que, no caso do seu Marcos, como em muitos outros casos aí, ele era julgado pelo que ele aparentava-se por ele não ter recurso suficiente para contratar uma grande banca de advocacia, que o pudesse chegar nos mais altos níveis, naquele primeiro momento lá, quando ele foi preso, chegar no tribunal e fazer uma boa sustentação, enfim, isso acontece com mais de 90% dos casos. então, assim, as pessoas têm que ser mais humanas, ouvir, o tempo que ele passou no cárcere, a mesma coisa, as pessoas não ligavam para ele, como não ligam para essas pessoas que estão presas aí, a grande maioria, ninguém quer saber, todo mundo aí não sei, tá, e você, e não sei, tá, e prove que você, e não sei, aí para provar é complicado, porque isso depende de buscas, de, enfim, de investigação, o Estado não tem a menor vontade de criar uma estrutura para fazer esse tipo de trabalho, esse é o grande problema. Hoje, um ou outro aí, chefe, o governador, que ainda pensa em fazer algo parecido, aí cria mutirões e tal, para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas com certeza tem muita gente inocente ainda presa por aí e que não tem condições de contratar advogados, uma boa banca, para provar sua inocência e serem soltos. Infelizmente. Doutor Afonso, para a gente finalizar, no caso do Marcos Mariano da Silva, o que você acha que poderia ter sido feito para tudo isso ter sido evitado? Olha, eficiência, eficiência no trabalho dos policiais, inicialmente, pelo fato de que a investigação foi extremamente mal feita no primeiro momento, interesse das mesmas autoridades, policiais principalmente, a parte quando você, tudo começa com o trabalho dos policiais. Então, a investigação tem que ser bem feita, tem que se investir na inteligência, tudo começa daí. Um trabalho de base mal feito, lá na frente, ele vai ter uma repercussão. Porque quando você leva para o delegado com aqueles elementos mal apurados, fica difícil. Até para o próprio delegado, que tem N casos aí para decidir se vai mandar, se não vai mandar, etc. Em segundo lugar, a ineficiência também do judiciário. Porque o judiciário tem por obrigação acompanhar esses casos. Hoje já existe essas audiências que você faz, então, mas utilizando a tecnologia. Isso ajuda muito, sem dúvida. mas ainda acontecem casos assim. A ineficiência por parte daquelas pessoas que estão administrando os presídios. Este é uma coisa terrível. Você vê na maioria dos presídios por aí as coisas acontecerem, parece uma coisa impressionante. O jeito entra, ele é um número. Fulano de tal é um número, não interessa o que ele fez, mas tem que saber o que aquele camarada fez, o processo, como é que está, até para não acontecer, como acontece muito ainda, de prescrever os crimes. Porque o sujeito às vezes está por lá, aí ele não é, não passa pelas audiências todas e não é julgado. Quando você vai julgar, o crime dele já prescreveu. Então, isso acontece. para evitar o caso como esse seu marco, basicamente, é a questão investigatória. É a questão investigatória. E o interesse das autoridades em investigar e acompanhar os casos, por exemplo, no presídio, todo mundo, todo presidiário, ele tem uma ficha. e na ficha dele deve constar qual o crime que ele cometeu, quando que ele foi ouvido, quando vai ser a audiência dele, o número do processo, o número do inquérito, como é que você tem um preso dentro de um estabelecimento daquele, onde você não tem o número do processo, você não tem nada. E você não faz nada? Você não vai à comarca, pelo menos, procurar saber por que aquele camarada está ali e nunca foi ouvido e nunca foi julgado. Então, foram falhas que a gente observa, que foram falhas terríveis. Na verdade, não coube a mim esse trabalho de ir atrás, lá dentro, porque eu não trabalhei nessa etapa. A minha etapa, como eu falei, é a busca pela reparação. E aí, nós fizemos a nossa parte. Pois bem, o caso do Sr. Marcos é este, é considerado, foi considerado pelos PSTJ o maior erro judicial da história do judiciário brasileiro, dos novos tempos, dos últimos tempos. E fica aí, inclusive, eu já apresentei esse caso para faculdades de direito, enfim, é utilizado como exemplo nas escolas do que não deve acontecer. O que aconteceu com ele foi terrível e isso serve para aqueles que estão pensando em fazer concurso para delegados, policiais, agentes policiais, juízes e para os próprios juízes, que quando vem o caso desse, colegas meus aqui que são juízes, é um absurdo, isso jamais aconteceria comigo, enfim, mas aconteceu. Infelizmente. essa indignação realmente acontece. Doutor Afonso, muito obrigado pela sua participação, o canal aqui está aberto para receber o senhor novamente, qualquer dúvida que você tiver, se tem meu contato, a gente pode conversar, muito obrigado pelo seu tempo, foi uma entrevista muito boa, você contextualizou de forma excepcional, muito obrigado. Obrigado e se Deus quiser, as coisas vão melhorar. E hoje nós conversamos com o doutor Afonso Bragança, ele que foi advogado de Marcos Mariano da Silva, um nome que se tornou símbolo da injustiça. Marcos Mariano ficou num total de mais de 19 anos preso injustamente. E se você tem algum caso, alguma sugestão ou alguma dúvida, nós estamos disponíveis na rede social que vai aparecer para vocês ou através do e-mail op.medialend.com.br. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.